As inscrições para o título Professor do Ano 2017 foram prorrogadas até o dia 10 de outubro. O objetivo é reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem nas salas de aula. Todos os educadores das redes públicas, estadual e municipal e da rede privada do Estado de São Paulo podem se inscrever enviando um relato do trabalho desenvolvido com uma turma de alunos. Os interessados em participar devem enviar o currículo para o e-mail portal arroba cpp.org.br. E você, o que acha dessa ação do CPP de valorização do professor? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!